Esses centros energéticos, eles processam um tipo de energia que nós chamamos de energia vital, chamado também de prana. Quando esses centros energéticos estão desequilibrados, nós podemos ter problemas em órgãos, tecidos e glândulas. Então, por exemplo, nós vamos começar aqui a falar agora sobre um chakra muito interessante que, se eles estiverem em desequilíbrio, assim como todos os outros, ele pode causar uma série de problemas, que é o chakra laríngeo. O chakra laríngeo está nessa região da garganta. Esse chakra é conhecido também por quinto chakra e ele está associado à nossa tiroide, ele está associado à nossa larínge, à faringe, à paratireoides, ao esôfago. Ele está associado a toda essa região da garganta. E a Sarine vai explicar um pouquinho para vocês como que surge, em que pessoas que surgem, esses desequilíbrios no quinto chakra. Então, o quinto chakra, ele está associado a toda essa região da garganta. E por ele estar nessa região, o que é essa região? É a da fala. É o que a gente engole, de certo modo, né? Então, esse chakra, ele está vinculado, quando as pessoas têm problemas nessa região, normalmente são por pessoas que têm problemas com a fala. Então, elas não conseguem falar, elas se sentem para baixo, elas bloqueiam, de certo modo, a criatividade. Pessoas que têm esse... Que têm problemas com oratório, é porque normalmente tiveram um bloqueio nesse chakra, né? Normalmente, às vezes, as pessoas falam, né? Ah, não fala, olha o que tu está falando, tudo o que tu está falando é asneira. Então, às vezes, a pessoa é criança, e aí ela bloqueia esse chakra. E aí, com o tempo, ela vai se sentindo incapaz. Então, eu não sou capaz, eu só falo besteira, por que eu vou falar? Vou parar de falar. E aí, com o tempo, ela vai guardando, guardando, e aí tudo, né? As pessoas começam a pisar nela, porque normalmente são pessoas que, de certo modo, são pisadas. Elas acabam permitindo que as pessoas façam tudo com elas, porque ela não fala. Então, a pessoa vai lá, chama ela de um monte de coisa, e ela engole. Ela não sabe expressar, ela não sabe falar, e ela não sabe conversar. É aquela pessoa que engole sapos, né? Então, normalmente, por ela engolir tanto sapo, normalmente, vai ter um bloqueio nesse chakra, né? E a partir disso, pode surgir diversos outros problemas de saúde nessa região. Exato. Isso que a Sarine colocou é muito importante. Quem aqui se recorda de algum momento na infância, ou de talvez vários momentos em que isso não aconteceu, né? Normalmente, isso ocorre até na escola, né? Na escola. Porque a gente vai fazer apresentações, ou até de trabalho, ou até da própria escola de dança, ou até de canto, né? E tem aquele coleguinho que debocha da gente, ou tem as próprias professoras, que, de certo modo, também acabam, às vezes, tendo seus problemas, e acabam, infelizmente, descontando, às vezes, num aluno, falando de uma maneira mais rígida, e a criança acaba bloqueando. Bloqueando. E, muitas vezes, os próprios pais em casa, né? Os pais recebem uma visita, tá lá no almoço de domingo com a família, e a criança, ela tá buscando expressar aquilo que ela sente, aquilo que está acontecendo com ela, e os pais olham pra ela e falam assim, cala a boca, fica quieto, não vê o que eu tô falando? E isso vai um processo dia a dia, né? E essa criança, ela vai reprimindo, porque toda vez que ela tem a tentativa de expor aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, alguém bloqueia. Ou seja, você está errado o tempo todo, você não pode se expressar, você não é capaz, você não pode se expressar. E isso vai ficando registrado no inconsciente dessa criança, e conforme ela vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, aquele mesmo padrão que ela ouviu lá na infância dela continua valendo, porque foi assim que ela aprendeu, né? E as pessoas não conseguem muitas vezes perceber isso, que as nossas crenças, elas moldam a nossa vida. E crença é tudo aquilo que você acredita, é tudo aquilo que você aprendeu, como você aprendeu o que deve ser ou como não deve ser a sua vida, as visões de mundo que você gerou. E tudo isso começa, olha, lá na infância. Então, olha que interessante. A Maria Custódia, ela comentou lá em cima que a gente estava falando sobre ela. Aí depois ela falou que toma remédio para a tiroide. E agora ela acabou de comentar que foi criada assim. Então, percebe como essa questão desse bloqueio da fala, a repressão dos sentimentos da voz, fez com que acontecesse um desequilíbrio no quinto chakra, e isso refletiu na saúde da tiroide dela. Não sou nem eu que estou falando. Isso é o que a Maria Custódia Fernandes acabou de comentar aqui agora. E até eu mesma já passei por isso, né? Quando eu era mais nova, eu me sentia incapaz. Então, eu tinha vergonha de fazer apresentações na frente dos alunos, eu tinha um monte de problema de estar de frente ao público. Tanto é que faz pouco tempo que eu consegui estar aqui. Sim. E isso, para mim, há anos atrás foi muito mais forte, porque houve um período que eu comecei a ter nódulos na garganta. E aí chegou um período que eu começava a ter crise de tosse, porque os nódulos começaram a ser tantos que eles começaram a meio que fechar a garganta. E aí eu estava num momento que eu já estava estudando sobre toda essa parte emocional, e aí eu comecei a olhar para mim de verdade e entender o que será que isso quer dizer. E aí veio tudo à tona. Todas as questões que eu tinha em relação à minha falta de ser capaz em realizar as coisas, mas principalmente de me expor, porque eu tinha um problema muito sério em me expor. Eu não conseguia conversar. E depois que eu fiz todo esse tratamento emocional de olhar para mim e entender sobre isso, foi engraçado porque eu fiz o exame e meses depois, fazendo todo esse processo de olhar, eu consegui desfazer todos os nódulos sem precisar tomar remédio ou fazer qualquer tipo de procedimento para a retirada deles. Entendo. Incrível isso, né? E olha só que interessante a pergunta aqui. Pensionato botou assim, Às vezes a pessoa se cala para não arrumar briga. Não sei se é certo ou não. Depende. É que às vezes a gente fica com esse pensamento que a gente vai se calar para não aumentar o problema. Mas por que a gente não pode sentar e conversar? Às vezes é o nosso olhar no momento. Às vezes a pessoa pode estar num estresse, naquela irritação, na raiva. Então a gente dá um tempo. Espera, respira, deixa a pessoa respirar. Depois senta e conversa. Exato. É só essa mudança. É não criar mais atrito no momento. Ok. Mas agora, não deixar isso, né? Se te feriu, se te incomodou, se é algo que passou dos teus limites, invadiu a tua pessoa, acho que vale a pena sentar e conversar. Agora, se é algo que para ti tanto fez como tanto faz, ok. Se não vai mais interferir. Agora, se é algo que vai te interferir na vida, vai machucar, vai doer, se a pessoa te feriu com palavras, acho que é importante sentar e conversar. Exato. E é uma questão, na verdade, muitas vezes, sim, o silêncio, ele fala por si só. Só que a gente precisa olhar com uma clareza muito grande isso, uma honestidade, uma sinceridade muito grande para nós mesmos, para os sentimentos que você vai ter perante a isso. Porque, por exemplo, se você ficar em silêncio para você não brigar, por exemplo, para não gerar mais atrito, não gerar mais conflito, porque você, enfim, acha que isso pode acontecer, você tem que observar com muita honestidade o sentimento que você está gerando nessa situação. porque se você se calar, mas dentro de você estiver um caos de culpa, de ódio, de raiva, de revolta, e você fica pensando tudo aquilo que você ia falar e você engole, isso é um problema. E quem vai ter esse problema é você. É você. Porque a outra pessoa falou. É. Bem ou mal. Então, o que nós precisamos aprender? Ah, mas a outra pessoa, ela não sabe conversar. Como assim não sabe conversar? Ela não sabe, ela vai aprender a conversar. Vocês não são adultos? Adultos conversam. Crianças mimadas que fazem birra e choram que nem criança pequena. Como pode um casal, e a gente fala muito sobre isso, eu e a Sarine, um casal, não ter maturidade suficiente para sentar e conversar sem alterar a voz um para o outro. Na verdade, é uma briga de querer impor quem manda mais, quem é o melhor. Eu estou impondo aqui a minha verdade, eu quero impor ela em ti. Normalmente, quando a gente fala alto, a gente quer isso, a gente quer impor a nossa verdade. Impor aquilo que nós pensamos. Não, eu estou certo e você está errado. Então, isso é um problema. E isso tudo se relaciona, esses assuntos todos, ao quinto chakra. É a forma como você se expressa expressa para o mundo, para as outras pessoas, e a forma como você se expressa internamente, ou seja, a forma como você se comunica com você. E aí vem um grande treinamento de nós aprendermos a lidar com tudo isso. Isso é o que nós poderíamos chamar de autoconsciência, autoconhecimento, inteligência emocional, gestão das emoções, equilíbrio emocional. Conhecer a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo. É um processo. Ele não é fácil. Mas é um processo. Ah, mas o outro não muda. Mas o outro não tem que mudar. O responsável por mudar agora é você que está aqui. E aí E aí Obrigado.